Desde que comecei esse canal, tenho guardado assim numa pastinha todas as perguntas relacionadas a questões de corpíteo. Então, vamos lá! Essa é da Eliane Braga. Meus joanetes me fizeram comprar muitos pares de tênis em Oxford. Ai, as joanas malditas! Não me sinto elegante. Com 1,58, as calças encurtadas me deixam achatada. Utilizo todos os recursos, mas o resultado ainda não foi o melhor. Estou na fase dos Oxford. O que você sugere para esses deliciosos e arrumadinhos sem salto? Olha, eu acho que o Oxford, como é um sapato mais fechado, quanto mais claro ele for, mais leve fica, mesmo você usando com calça. E deixa essa calça, para você não ter essa sensação aí de encurtar, uma calça reta com um comprimento assim, uns três dedos acima daquele ossinho do tornozelo. Então assim, o sapato, um metalizado, meio dourado, o camelo, os tons mais próximos do tom da sua pele. De uma maneira geral, isso sempre deixa o sapato mais leve, dá essa sensação aí de deixar a gente mais alta. E uma outra coisa que às vezes a gente esquece, cintura também começar antes, né? Então a cintura alta, tanto de uma saia, como de uma calça, também dá a sensação que a tua perna é maior. A M. Alice está pedindo aqui, ó. Fala um pouquinho para quem tem quadril largo e bumbum grande. Qual a roupa que faz diminuir esses dois lugares? Tem duas coisas que você pode fazer. Uma é não deixar tão diferente a proporção do que você usa em cima do que você usa embaixo. Que é isso que às vezes faz o teu quadril parecer maior. Então você pode colocar assim as blusas com caimento mais soltinho, né? Não é largo. Mas sabe quando você deixa assim meio blusê, nada muito justo? Por exemplo, você colocar um bode com uma calça mais abertinha, o teu quadril vai ficar, parecer maior. Então assim, quando você diminui uma parte, consequentemente você aumenta a outra. E a outra coisa para fazer é se valer mesmo da modelagem da peça. Tudo que cai um pouquinho mais suave é melhor para quem tem mais quadril e bumbum. É assim, o Evazê para sair vestido, para as calças, a calça assim ou reta ou um pouco mais aberta. Não aquela flare que é muito ajustada na perna e abre, sabe? Na barra. Porque isso também eu acho que acentua bumbum e quadril. Então assim, quando o tecido estiver um pouquinho mais longe da pele, sempre vai ficar melhor. Essa é da Amanda que quer saber aqui, como usar maxi colete? Baixinhas também podem? Baixinhas sempre podem, tudo. Maxi colete, maxi tudo. Só que o maxi da baixinha é diferente do maxi da altinha. Então assim, o meu coletão, que eu tenho uns 78, é um colete realmente bem cheio de tecido, bem longo, pode ter volume, né? Porque eu sou uma mulher grandona. Para uma mulher mignon, tem que ter menos tecido, né? Assim, o tamanho proporcional ao tamanho da pessoa. Então assim, o maxi colete da baixinha é um pouquinho acima do joelho ou longo de uma vez, tá? Esse meio termo que é um pouco complicado. E como usar vai depender muito do estilo que você quer colocar aí nessa peça. Eu particularmente gosto muito de colete ou com manga longa ou sem manga, né? Aí também vai depender da estação. A Lia Rolf colocou assim, amei! O vídeo da pantalona. Se você não viu, entra aí nesse link para assistir. E perguntou, mulher espera, podem usar pantalona? Claro que podem. Todo mundo pode usar tudo, gente. Então assim, agora o que é o cuidado aqui? É o volume dessa pantalona, né? O quão ampla ela é. Então assim, não precisa ser tão ampla assim. E o tecido. Então nem muito fino como uma cedinha e nem muito grosso ou encorpado, por exemplo, como um linho. O linho faz um certo volume, mesmo sendo um tecido de verão e um pouco mais leve. Eu acho que o crepe é o melhor. E principalmente uma pantalona que não tenha nada além da forma assim mais ampla mesmo, né? Sem muita prega, sem muita cintura alta demais. E o crepe pode ser preto ou pode ser claro. Então assim, eu acho que por isso que o crepe é legal. Porque ele não marca de jeito nenhum. Então se você quiser comprar uma calça branca, tá valendo. E a Nádia Sanches ficou com uma dúvida quando ela assistiu o vídeo da jaqueta perfeito. Quem tem muito busto pode usar? Pode usar a jaqueta fechada ou é sempre aberta? Olha, quem tem muito busto pode super usar essa jaqueta. Mas ela, quem tem busto e quem não tem busto, eu acho que fica muito mais bonito usada aberta. Não gosto muito desse modelo usado fechado, porque eu acho que fica muito pesado. Tem aquela ferragem aqui no meio, eu não acho que valoriza tanto, né? Agora, se você tem mais busto, é legal ou colocar ela de uma cor parecida com a cor da jaqueta, aí no caso a preta, ou com algum pouco de decote, né? E principalmente, nada assim com muita trama larga. Eu acho que isso aumenta muito o busto e às vezes quem tem busto grande não repara. Ó, todo mundo sabe onde o calo aperta, então aonde o calo apertar pra você, manda a pergunta pra mim que eu respondo aqui.